BANDA FAV Com Anitta E também Pabllo Vittar E Luisa Sonza Aqui no Youtube As 21 horas Lançamento em modo turbo Ainda Teremos a live de Tereza Cristina As 20 horas e 30 No Instagram Confira a próxima Também teremos no Youtube Sandro DJ A live diária as 20 horas E aí, faltou alguma live? Deixem nos comentários Comentem com o nome do artista Para todo mundo ficar sabendo Se você chegou agora E ainda não é inscrito Se inscreva-se no nosso canal E deixe seu like E também ative o sininho Para você começar o vídeo Para você não perder as notificações Link das lives na descrição Eu sou vaqueiro sim Vaqueiro do interior Eu sou vaqueiro sim Vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro sim E vaqueiro do interior Eu sou vaqueiro sim Um vaqueiro namorador Chama na pressão